Oi gente, uma ótima tarde pra você. Já é terça-feira, obrigada pela sua companhia todos os dias. Começa agora mais um SBT e você e o programa de hoje tá demais. Gritar. Será que essa é a melhor forma para educar as crianças? Psicóloga dá dicas para os pais não errarem na hora de corrigir os filhos. Certe! Não passei! E quando o assunto é festa, você sabe escolher certinho a sua roupa? A preta e as mulheres super elegantes. E ainda tem o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Quem será que vai ficar em terceiro lugar? Tenho que mexer isso aqui com muito amor, porque da última vez eu fiz com nenhum cavalo. Deu tudo errado na minha vida. Pois é, olha só, o programa tá bem recheado e recheado de coisas gostosas, né? Então a gente começa conferindo os prêmios do Saúde Cap dessa semana pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha só. No primeiro e no segundo prêmio, um Onix Hat Joy em cada um deles. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem uma S10 Cabine Dupla. E tem também os giros da sorte, que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais, e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 18, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite, tá bom? Agora vamos lá. Você que tem criança em casa, vem cá, vamos conversar. Sabe aquela cena no supermercado? Aquela, né? Que todo mundo conhece. E muitas outras, né? Quando seu filho faz birra, ou quando seu filho tá nervosinho, ou simplesmente desobedeceu, e você tá naqueles dias, você já tá nervosa com outra coisa, já brigou no trabalho, já não tá com paciência, né? O que que você faz? Como é que você reage? Como é que você educa? Agora, né? Você não, às vezes, não tem paciência todo o tempo. Claro, não estamos falando aqui de bater na criança, não. A gente tá falando de gritar. Para com isso! Ergui a voz. Como será que a criança entende esse grito da mãe, esse grito do pai? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Educar no grito. Esse é o nosso assunto de hoje. Mas antes da gente conversar aqui sobre isso, atenção que temos cenas fortes pra mostrar pra vocês. Seu vídeo eu vou te quebrar a palma. Tchau! Três! Deu! Deu pro nosso! Deu de história! Bete! Não faça isso! Não! Bete, Samuel! Eu tô falando sério, você tem que tirar essa calça aí se você quiser ir na praia. Cadê? Você vai trocar? Eu vou. Ou você não vai pra praia? Isso é calcinha, isso não é bermuda. Tem que pôr na calcinha. Senta ali, ó. E tira essa... Senta ali e tira essa... Esse chinelo e essa meia. Eu tô falando sério agora. Vou tirar. Vai tirar? Eu vou. É bom mesmo. Eu tô falando sério. Eu tô nem gabiola lava E gabiola tomando banho Mentira sua, você que começou a me chamar de recalcada Eu também mesmo E tia mais mal que é comigo, assume Assume porque você me deu uma chance Lá da minha espada aqui E você vai remarcar Ainda um minuto comendo Ainda tomando suco aqui Gente do céu Gente do céu A gente não pode falar nada Eu não sei o que eu faria Vamos ver o que a Cris Lorga, psicóloga, faria Cris Meu filho tem 17 pra 18 anos Então já não sei mais Ele não era, se ele era uma criança calminha A gente esquece, né? A gente esquece Mas as crianças de hoje estão tão assim, né? Tão terríveis Ali você viu só discutindo E falando assim, parecia um adultinho Falando mesmo e impondo, né? Mas aí são as crianças gritando com os pais E os pais vão e gritam com as crianças As crianças gritam mais quando vier aquela gritaria dentro de casa A pergunta que não quer falar Não quer calar, não quer falar Já enrolou até Já estou gritando aqui com você Educar no grito Então, mas é... Faz bem? Na verdade eu não sei se os vídeos eram engraçados ou se eles eram tristes Eu também fiquei nessa dúvida Né? Porque fica confuso pra criança Porque os pais estão, então, entre aspas, dando bronca nos filhos Só que eles estão filmando Então a criança... Bom, se o meu pai tá me filmando É porque ele tá achando isso legal Então eu tenho que me comportar desse jeito É um teatrinho É assim que eu vou me comportar Ele tá achando legal, ele tá aplaudindo Quando a gente filma O que a gente filma? A gente filma o que é legal, né? Então a criança fica confusa E o jeito que os pais estão falando Eles não se posicionam no papel de pai Tava parecendo mais como um diretor de um filme Exatamente Então, né? E assim, essa coisa da gente gritar A energia que a gente gasta quando a gente grita Será que se a gente se respeitar mais E se sentar na nossa cadeira de mãe, de pai E falar assim, não, peraí Isso, não Eu não admito isso Pronto E agora eles ficam filmando E ficam fazendo gracinha Ah, porque não, é uma calcinha Como que é, filha? Você ainda me chamou de recalcada? Quer dizer, a criança fica confusa Aquela última criança ali Tava parecendo uma cópia de alguém de casa Não sei se vó, se mãe, se a própria irmã mais velha, né? Mas ela tava exatamente Tenho certeza que alguém de casa fala exatamente daquele jeito E a mãe dava o script pra ela, né? Não é? Você não me chamou de recalcada? E a filha, é, recalcada Então Agora, quando a gente grita com uma criança Porque a gente pôs ali as crianças fazendo manha, né? Quando a criança faz a manha, faz a birra E a mãe já não tá naqueles dias bons Qualquer um perde a cabeça, né? Perde a cabeça e fica nervoso Quem nunca ficou nervoso com o filho ou com uma birra desse jeito? E aí, vem o grito Para! Olha, o que que isso significa na cabeça da criança, Cris? Um grito Um grito, às vezes, ele pode significar menos do que você falar baixinho e pedir pra criança parar com aquilo Antigamente, o grito pode dar um olhar, né, Miros? Exatamente Minha mãe só olhava que já era suficiente, né? E aí, hoje, os pais estão tendo que gritar, né? Talvez até porque aprenderam, que é o que a gente tava falando Porque você dá aquilo que você tem Então, talvez porque eles tenham aprendido Eles estão gritando, que foi como Ah, não deu certo pra mim Ou é o jeito que eu sei fazer Só que vamos prestar atenção Quando a gente grita Será que a gente grita quando a gente, então, perdeu o controle? Então, o que que eu faço pra não perder o controle? Antes de eu perder o controle, eu já me imponho, né? E sentar na casa Eu sou a mãe, eu sou a autoridade Ou eu sou o pai, eu sou a autoridade Hoje, a gente tava até conversando ali Existe uma autocrítica, né? E uma exigência muito grande de nós mesmos Dentro dos nossos papéis, né? Então, eu como mãe, eu tenho que ser a mãe perfeita Eu, então, como psicóloga, tenho que ser a psicóloga perfeita Tudo tem que ser o perfeito E aí, a gente vai ficando muito exigente com a gente E se a gente não tem paciência com a gente Imagina com o filho, ainda mais ali, né? E gritando e esperneando Então, é complicado mesmo Esse grito, ele pode se tornar uma coisa muito comum Pro ouvido da criança e perder o valor? Pode Porque, ah, e mesmo... Em casa, todo mundo grita Então, aquele grito, pra mim, não é mais... Não significa mais uma autoridade É, e normalmente, quando a gente grita A gente não grita só uma frase, né? A gente começa com aquela ladainha inteira E não, porque você não pode fazer isso Porque eu já te falei várias vezes Mas assim, não dá Mas você tá parecendo um bicho E não para de espernear Porque eu já te falei Mas você não aprende O tom, né? Fica aquela coisa... E a gente vai perdendo até o fôlego, né? Ai, meu Deus do céu E, ó, a dica é A criança só escuta uma frase Então, não adianta A gente pode até gritar No meio disso tudo, ela pode ser Que ela escute só o... Você tá parecendo um bicho Pá Gravou aquilo na cabecinha dela, acabou E ela vai se comportar como um bicho Então, é assim Falar menos Gastar menos energia E uma frase Só uma frase Chega Para Acabou E apareceu também, né? Uma filmagem do pai Ah, então nós não vamos passear Se você não trocar Não puser a roupa A gente... O que a gente falar Que você não vai fazer Você não vai fazer Então, a gente tem que pensar antes Eu não vou sair mesmo Com essa criança Se ela espernear Eu vou deixá-la Sozinha em casa Então, não fala que vai fazer Tá Se ameaçar Se tiver uma chantagem Tem que cumprir Isso Muito bem Agora eu quero te fazer Uma outra pergunta Você é uma mulher toda elegante Linda, maravilhosa Sempre muito bem vestida Já teve alguma dúvida Mudando de assunto Quando você recebeu Algum convite Para ir numa festa Assim Ah, look tal Social Look social esportivo Look esporte fino Não sei o que Deus fala Nossa, o que eu vou vestir? Socorro Não é? Não dá às vezes E é muita combinação É muita coisa Com sapato, com biju Com joia Com joia Com joia Homem rapidinho se arruma, né? Mas a gente vai dar dica Para os homens também Porque a gente é bem legal Minha funcionária é ótima nisso É? Nossa Hum, aí você sem sorte Você tem um funcionário que te ajuda Mas tem gente em casa Que não tem, viu Cris? Daí, ó Se pela de medo Na hora que chega um convite Então a gente vai falar agora Sobre exatamente isso O que é cada look Para você tirar de uma vez Isso de letra E, ó Fazer bonito nas festas Tá bom? Vamos dar uma olhada Oi, Mira, tudo bem? É um prazer estar aqui com você de novo Para a gente falar um pouquinho Sobre comportamento E deixar as pessoas mais à vontade Nos seus compromissos Primeiro vamos falar do traje especificado no convite para a festa Que você recebe Vamos entender que isso não é uma obrigatoriedade Isso é uma sugestão de convite, ok? É uma sugestão para orientar os convidados De como ele vai vestir naquele evento Para ele não se sentir um ET deslocado de todo o contexto É para isso É uma preocupação da anfitriã Em manter essa harmonia dos seus convidados Aqui é o traje de esporte É um exemplo apenas De maneira descolada, contemporânea, jovial E que você vê montada com roupa básica Que qualquer homem tem no guarda-roupa em casa Por cima disso você coloca um colete de alfaiataria É aí que dá a bossa Aquela roupa básica de todo dia Cria uma bossa com o colete de alfaiataria E aí precisa ser um colete estruturado Bacana para poder fazer o contraste Então esse é um exemplo de um traje de esporte contemporâneo Descolado Se a gente tirou o colete Colocou o paletó de alfaiataria Virou uma outra roupa Agora esse aí é um traje de esporte fino É um traje de passeio Não vamos pensar hoje em traje de festa Só para a careta E gente mais velha Que não é verdade Lembra daquele blazer azul Que estava no outro look Com a camiseta e a calça jeans Ele continua aí Só que nós fizemos a calça dele agora Que é um costume Que eu falei Chamado de terno Mas na época não tem três partes Tem duas Então é um costume Aí deixamos uma camisa preta Por baixo Colarinho aberto Sem gravata Por fora da calça Com tênis Sem meia Então olha Com óculos de sol Você pode ir assim Em um evento diurno Mira Aqui é um traje social Que também é chamado De passeio completo Passeio completo por quê? Porque ele está com a gravata Ele está com toda a formalidade Então é um termo Na verdade Que a gente chama de costume Porque tem duas partes Conforme eu já expliquei Está sem colete Mas poderia estar com colete Se quisesse A gravata Estreitinha Que está super na moda Mira Uma dica importante Para os homens Ok? A questão do botão Tem um botão Fecha Tem dois botões Fecha Tem três botões Fecha Em pé Em pé o homem Sempre de botão fechado Ele só vai abrir o botão Se ele sentar Muito bem Olha só Sempre botão fechadinho Bonitinho Vander Muito obrigada Por ter gravado com a gente Quero fazer também Um agradecimento especial A agência André Pereira Models E ao modelo Arthur Uma graça Muito obrigada E também a loja Sérgio H Hum Para homem é tudo mais fácil, né? É Eles ficam elegantes, né? Agora no outro bloco A gente vai falar da gente Daí a nossa matéria Vai ter uns 25 minutos Brincadeira Porque a gente Haja um detalhe Para pensar, viu gente? Vamos para um rápido intervalo A gente volta No outro bloco Tem os acessórios Para mostrar para você O que combina com o quê Porque aí você escolhe a roupa Escolhe o sapato E você fala Ai, e agora? Que brinco que eu ponho? Que pulseira que eu ponho? Será que com esse vestido Fica bom a pulseira? Será que fica bom esse anel? Ai, é uma loucura, né gente? Então calma, tá? No outro bloco a gente vê Já voltei E agora a gente vai conferir Os prêmios do SPCAP Para você que mora em Aracatuba Presidente Prudente E toda a região Dá só uma olhada No primeiro e no segundo prêmio Um Onix Hat Joy Para você Em cada um deles No terceiro prêmio Tem um HB20 Comfort E no quarto prêmio Tem uma S10 Cabine Dupla E mais Os giros da sorte Que foram feitos Para você concorrer A dez prêmios de mil reais Para cada ganhador É só você comprar O certificado de contribuição Que custa dez reais E acompanhar o sorteio Que acontece ao vivo Aqui no SBT Interior No domingo Dia dezoito Às nove horas da manhã Lembrando que é uma realização Da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente Então aproveite, tá bom? A gente está falando De educar a criança no grito Hum, a gente já viu Que não é muito legal Que a criança não assimila isso bem Vira uma gritaria dentro de casa Ninguém mais se entende Ninguém mais se escuta Agora Cris Me fala aquela mamãe Que está em casa Ou o papai que está em casa Que já tem isso como hábito E agora que a gente está Tocando no assunto É que percebeu Né? Porque às vezes a gente não percebe As coisas que a gente faz E percebeu Falou, putz, mira Eu faço isso Eu grito com as minhas crianças em casa E estou vendo Que não está dando resultado mesmo Como que ela tira esse hábito, hein? Porque a criança também já está acostumada, né? É, duas Uma, a primeira coisa também Se gritar Não tem problema Porque às vezes os pais gritam Então acabam de ver o programa E tudo E não gritei E começa a se sentir super culpada E aí fica mal E de alguma forma Quer ressarcir, né? O que fez de arrependimento com o filho É muito pior, mira É melhor então gritar Do que ficar então Ou falando mansinho Ou não corrigir Então é importante que corrija É importante que haja um limite Certo Então isso é a primeira coisa Não se arrepender E não ficar então se amargurando Gritou E o filho Nossa, toda hora ele dá uma chance Para a gente corrigir depois E não tem problema Errei uma vez Bola para frente E continua Quis minutos depois você vai ter oportunidade É Eles são ótimos Eles que tem um amor incondicional por nós Enfim Agora, às vezes funciona Você dá a opção Então ou você Como foi aquele caso do supermercado Ou você me ajuda a escolher um tomate Ou você vai ficar dentro do carrinho E aí a partir do momento que você Deu as duas opções para ele E aí se ele continuar fazendo bagunça Você ainda pode dar uma informação universal Então não se corre dentro do supermercado Certo E aí se ele continuar Você fala assim Bom, você escolheu ficar dentro do carrinho Então você passa a responsabilidade para a criança Então você escolheu Certo Não fica com gritaria Me perdendo energia E descabelando Não, você escolheu Pega a criança E pronto E quando a criança grita com os pais Eu vejo muito isso também Não funciona Não funciona Mas enfim É importante você se posicionar Como um outro ser humano Porque às vezes também a gente se comporta com a criança De uma forma e reage de uma forma que a gente não faria com o outro adulto Então é respeitar a criança como um outro ser humano E agir como você agiria com o outro adulto E aí a outra é você Você é a autoridade Você é o pai da criança E às vezes você não precisa dar uma explicação Isso é não E pronto A gente agora tem que ficar dando muita explicação Por que isso Por que eu te falei Não, né Coitado Medo de traumatizar Medo de despedir daquilo Não, senta na sua cadeira Fica tranquilo E às vezes você vai ficar TPM Sem grana E aquela bagunça em supermercado Ou em casa Você fala assim O que você fez é tão sério Tão grave Que eu não sei do que eu sou capaz E você sai de cena Entendi Vai ao banheiro E às vezes eu vejo Eu vejo também Tem lugares que Às vezes eu falo Poxa, tô julgando, né A pessoa não teve com quem deixar a criança Mas às vezes eu vejo Em cada lugar, Cris A mãe com o bebê Lugares assim Abarrotados de gente Lugares quentes demais Que eu não tô suportando ficar Imagina uma criança Volta essa coisa do respeito Pensa antes de sair de casa Já sabe que vai passar nervoso Então não vai Ou aquele esquema Que a gente vai na casa Então vai na casa do parente Ou na casa do amigo E leva a criança E aí você quer que a criança Chegue na casa dos seus amigos Que muitas vezes nem tem criança Que a criança se comporte Que a criança brinque E fica sentadinha Não dá Não dá, né? Você leva então a sua mãe Pra ficar lá com você É Então pensa antes De fazer as coisas É o respeito Muito bem E agora vamos ver nossos looks Agora vamos ver Dicas Nós mulheres Dicas pra ir para aquela festona Olha lá Olha lá Vai bem pra qualquer hora do dia É uma pedra barroca Ela usa muito bem com a renda E usa também com outros tecidos A sandália básica De saltinho mais quadrado Não é? Do outro vestido já é um pouco mais arrumado Mas também com os detalhes Os acessórios delicados Sem muito glamour Já pode compor com uma sandália Um pouco mais alta Se for de conforto da pessoa Ela pode usar Esse já é o traje passeio Ele já se adequa bem Pra essas ocasiões Você vê É sair pra jantar Num restaurante Ela pode também numa festa Num coquetel As estampas macro Assim das flores Estão super tendência Podem ser usadas Durante o dia E também à noite Esse comprimento Dessa saia É super chique É perfeito Do que essas saias Muito curtas Essas saias muito justas Esse traje É o esporte fino Ou traje passeio Veja que nós temos Dois trajes curtos Um abaixo do joelho Um no limite do joelho As bolsas pequenas Os bordados Os saltos altos Depois nós temos Um estampado Que eles migraram Dos eventos diurnos E campestres Para o dia todo E inclusive Eventos indoor e à noite Aqui são exemplos Do traje social Mira Aqui nós temos Exemplo de traje a rigor Que os homens Vão de smoking De gravata Borboleta preta E as mulheres Super elegantes Com tecidos Mais elaborados Tecidos mais Encorpados Com shape Mais estruturado Como aquele estampado Por exemplo Esse shape Especialmente Do estampado O que é shape? É a forma É o corte A montagem Isso que é shape A roupa de maior glamour Feminino É o do rigor E para o gala Ok? Aqui o René Cruz Preparou para a gente Três looks De gala Que é o máximo Da assuntosidade Do glamour Então isso aqui É um gala Ele já é acima Um pouco do traje A rigor Ele é para ocasiões Extremamente formais Ele é para um Oscar Para uma situação Em que precisa Demonstrar poder Para uma recepção Para um baile Da realeza Então normalmente São trajes Desse tipo Como vocês podem ver Nós temos desde Volumes na saia Como aquele rosa Intenso ali Ele tem um volume Muito grande na saia Esses volumes São muito bem vindos No traje de gala Então isso aqui Já é um traje de gala Para ocasiões Muito formais É o traje Mais glamouroso De todos Eu espero ter colaborado E espero Principalmente Que a gente Não ingesse A etiqueta De achar Que aquele Que não conhece A etiqueta Está fora do mundo Não acredito nisso Não acho isso verdade O caráter A ética O afeto Eu acho muito mais importante Do que qualquer outra coisa Um beijo Ah Wander Agora sim Você tirou todas as dúvidas Muito mais fácil Quero mandar um beijo Para o Luiz Saquetim Para o Renê Muito obrigada Por ter emprestado os looks Para tirar as nossas dúvidas Não foi tão longo Você falou meia hora Não é Acho que a gente consegue Se arrumar um pouquinho Mais rápido Não é verdade Cris Obrigada por ter vindo Meu amor Valeu por ter tirado as dúvidas Os pais que precisarem Eu e a minha sócia Marcia Orte A gente se reúne Com só o pai e a mãe Para resolver justamente As questões Com pontuações Diante das dificuldades deles Então é bem bacana A gente está à disposição Muito bem Obrigada a você Se quiser falar com ele Só ligar aqui para a gente Também A gente indica Mas fica aqui um pouquinho Que eu vou mostrar Os acessórios Babado Babado Fernanda Mazieiro Está aqui comigo Mãe de quatro Gente Tudo bom Como é que você está Bem vinda meu amor Obrigada Às vezes dá uns berro Lá em casa É Às vezes Quatro ao mesmo tempo Tem que ter paciência Meu Deus Imagina menina Que loucura É verdade Gente Fernanda Mazieiro É o seguinte Semi joias Que eu sempre mostro Para vocês aqui no programa Brinco, anel e tudo mais Ela veio hoje para falar O que pode O que não pode Que a gente mostrou Os looks aí agora E às vezes dá dúvida Não é Feira Que a gente vai usar No dia a dia Porque muito brilho Pouco brilho Ai vai aparecer demais Vai aparecer de menos Na hora de colocar O acessório E você sabe Que o acessório Faz toda a diferença No look da gente Às vezes um vestidinho Preto básico Você coloca um acessório Muda tudo Muda tudo Tem uma regra Não tem né Não, não tem uma regra O importante é a pessoa Se sentir bem Mas na verdade Ela não pode exagerar Em alguns itens Por exemplo Colocar uma coisa Um acessório muito glamuroso Durante o dia Tá Ele vai ficar fora Não vai Não vai dar certo A gente separou aqui na bancada Olha Daqui pra cá Se o David conseguir mostrar Não sei se dá David São pecinhas pequenas Até depois Se você quiser vir mais perto Daqui pra cá As peças mais pro dia a dia Até chegar nas mais glamurosas Pra festa Então no dia a dia Tô lá Eu com meu jeans Com a minha blusinha Com meu vestidinho Tô tranquilinho A gente pode usar uma peça Com um brilho Mas um brilho menor Isso Usa essas peças Menos cravejadas De zircônia Com pouco brilho Assim mais ou menos Isso Peças mais básicas Mesmo pro dia a dia Tá Como essa por exemplo Tem alguma cor Que tá usando mais Pro dia a dia Assim Ou não As cores não Olha as cores que estão Na moda agora É a turmalina Ai vou mostrar o verde Deixa eu só mostrar esse aqui Agora esse aqui gente É esse que ela tá falando Que tá na moda Deixa eu mostrar pra você Esse aqui ó Os tons de azul De azul né Esse aqui Gente do céu Lindo né Esse tom aqui É o que tá pegando agora então Isso E uma pedra como essa Por exemplo Eu posso usar no dia a dia Fê Pode Pode usar no dia a dia Desde que então Desde que a peça não seja muito carregada Tá Como essa por exemplo né Seja uma peça menor Isso Mais discreta Mais básica pro dia a dia Olha esse amarelo aqui gente É esse estilo aqui é um esporte fino né É de repente você vai sair Tem algum evento Alguma coisa mais simples E aí você acaba colocando Esses acessórios Que já tem um pouquinho mais de brilho Diferente desse Que é mais básico Do menos brilho pro mais brilhante Isso Ai eu quero falar dos braceletes Bracelete agora tá em moda Tá Como é que é Super em alta Olha isso Meu Deus do céu Cravejados Com muitas vincônias Muito brilho Que festa que eu posso usar um bracelete desse? Ele pode usar Esse bracelete você pode usar Pra um jantar Pra um casamento Pra uma festa Ó Pra uma formatura Meu Deus Coisa linda O ideal seria colocar um brinco Tá Né Mais sofisticado Com mais brilho E esse pode ser? E um bracelete Isso Um brinco e um bracelete Aham Pra não ficar assim Muito exagerado né Tá Quando o vestido por exemplo Que tem muito brilho Na parte aqui do peito Alguma coisa assim Aí não coloca um colar Não precisa? Não Às vezes não precisa Dependente do tanto de brilho Que tem na parte de cima Do vestido É melhor não colocar muita coisa Por exemplo Um brinco muito grande Um colar muito grande Vai acabar ficando Pra esse estilo De jantar Mais formal Assim Não seria o ideal Colocar nada Muito brilhante Agora uma peça Como essa daqui Olha Bem over Quando que eu uso? No tapete vermelho Ah Meu Deus Do Oscar Lindo né Numa formatura Num casamento Assim mais social Então pode usar Uma peça dessa Pode exagerar No brilho Que vale a pena Olha Olha aqui Os braceletes Todos cravejados De zircônia Então é sempre assim No dia a dia Peças mais básicas E pra sair Peças mais carregadas Tá Carregadas no brilho E também no tamanho Isso Carregadas no brilho Carregadas no tamanho Mesmo porque a noite Aparece menos né Do que no dia Não tem jeito E eu vou aproveitar E mostrar também Aqui meu brinco Meu anel Olha que coisa linda Gente Tá vendo Uma blusa preta Combinei Fiz direitinho hoje Então deixa eu mostrar Aqui ó Tá aproveitando né Lembrando que eles Entregam em todo o Brasil Que as peças Elas tem garantia Ó Deixa eu até arrumar aqui Pra ficar bem bonitinha No vídeo Opa eu tô indo Pro lado errado Aqui Aê E você tá procurando Aí revendedoras né Fernanda Isso Procurando revendedoras Na região de Aracatuba Nós já temos bastante Na região de Aracatuba Três Lagoas Rio Preto Quem tiver interesse É só entrar em contato Muito bem E a comissão E a premiação É muito bom São boas Fernanda Obrigada Obrigada Um beijo Parabéns Obrigada As peças estão muito lindas mesmo Obrigada Sucesso pra você E gente Agora está chegando Tá chegando o dia Da gente descobrir Quem vai fazer O melhor bolo de chocolate Do nosso interior É isso aí A gente vai saber hoje Quem vai ficar em Terceiro lugar Ai 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 Tá dando um friozinho na barriga Não é Vamos lá Então vamos pro nosso reality já No episódio anterior Uma disputa de alto nível Definiu a grande final Eu estava muito nervosa Eu não estava confiante Eu achei que foi um paro muito duro Eu achei que estava muito equilibrado As duas tiveram a mesma ideia Que bom que não deu certo No final Estamos cada vez mais perto De descobrir Quem vai fazer O melhor bolo de chocolate Do nosso interior No Senac de São José do Rio Preto Será feita a disputa Que vai definir O terceiro colocado Estamos a um passo De saber quem é o grande finalista Do nosso reality O melhor bolo de chocolate Do nosso interior Mas antes Vamos saber Quem fica Com o nosso terceiro lugar E os nossos competidores Já estão aqui na cozinha Já estou do lado Da Patrícia E do Lucas E vocês estão animados Para hoje Não é Lucas? Estão animados Então vocês viram Que hoje vai ter muita brincadeira Mas o jogo também Vai ser sério Porque os jurados de hoje Serão muito criteriosos Porque como eu te disse O terceiro lugar Está em jogo hoje Mas antes da gente Colocar a mão na massa Vamos para a dica Do Confeiteiro Diego Para deixar o seu bolo Cada vez mais fofinho E gostoso Oi Mira Hoje eu vou falar um pouco Sobre a pitaia vermelha É uma fruta exótica Com um sabor suave E uma cor bonita Normalmente na confeitaria É utilizada na produção De geleias Ou suco Quando utilizada Dê preferência De recheios Ou coberturas Mais claras Para destacar a sua cor Então vamos para as regras Do nosso desafio de hoje Espero que vocês Estejam preparados Os nossos confeiteiros Terão que preparar o bolo Que enviaram a foto Quando se inscreveram Mas com um detalhe Eles terão que usar A pasta americana Na decoração Já usou a pasta americana Lucas? Não Nunca? Estou ferrada Já usou? Já usou? Mas precisa Bem pouco Ok Então boa sorte para vocês Com a pasta americana Os dois vão usar Pasta americana Ou pasta de açúcar É feita basicamente De açúcar Gelatina E glucose É usada Na decoração E por ser neutra Não atrapalha No sabor do bolo A regra da semifinal Para a escolha dos ingredientes Se mantém Os nossos confeiteiros Terão 10 minutos Para escolher todos os ingredientes Desde a massa Até a decoração Agora Vamos dar um plus para eles também Vamos lá Hoje A gente está um pouco boazinha Hoje Eu vou sortear aqui Quem vai ter uma pequena vantagem De um minuto a mais Para pegar as coisas na bancada Ou seja 11 minutos Vai sair um minuto na frente Para começar a pegar as coisas Vamos lá então O Lucas Número bom 11 é muito pronto Então a partir de agora Lucas tem a vantagem Um minuto a mais E logo na sequência Que passar o minuto dele É você Tá bom Patrícia Tá bom Preparados? Sim Então a partir de agora Valendo para você Lucas Enquanto escolhe os ingredientes Lucas lembra da sua última participação Que digamos Não deu muito certo Porque da outra vez O que aconteceu A pessoa aqui Foi jogar tudo na batedeira Maravilhoso Eu achava que estava arrasando Ih minha filha Na hora que eu vi a massa Eu falei Vai vou fazer um pão de chocolate Porque a massa desceu tudo Ficou dura que nem um pau Dessa vez eu vou pegar o fermento Porque eu não quero fazer um bolo de canapé de novo Apesar do Lucas e da Patrícia estarem competindo Os dois até se ajudaram nas escolhas dos ingredientes Lucas pegou a essência de baunilha para a Patrícia Qual essência? Essência de baunilha Aqui ó Vou dividir com você Ah tá Desculpa Tô Cinco Quatro Três Dois Um Parou? Ninguém pega mais nada? Espero que vocês tenham pensado direitinho Mesa ficou quase vazia né? Na dúvida né? Sempre pegar mais Melhor pegar mais né? Inclusive o fermento Lembraram de pegar a pasta americana? Sim Ufa É gelinho na barriga né? Faz bem Muito bem Então agora é hora de começar o embate A partir de agora então Vocês terão uma hora e quarenta minutos Para fazer o melhor bolo de chocolate da vida de vocês Cronômetro na tela Valendo Boa sorte Amiga não esquece de botar recheio no bolo hein? Tá bom Tem que mexer isso aqui com muito amor Porque da última vez eu fiz com nenhum cavalo E deu tudo errado na minha vida Dá pra dar uma arregaçada Pronto arregaçou A amizade dos concorrentes foi tão grande Que Lucas ajudou a Patrícia nos últimos segundos 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Lucas Acabou Lucas O bolo do Lucas tem a massa de pão de ló A cobertura e o recheio de trufa com macadâmias Enfeitado com pasta americana Patrícia fez um bolo de cacau recheado com brigadeiro e morango Ela enfeitou seu bolo com ganache de chocolate amargo E fez porquinhos com a pasta americana Ok, agora vamos ver os jurados, né? Vamos pra parte final da nossa competição Pra saber quem vai levar pra casa O terceiro lugar do nosso reality O melhor bolo de chocolate do nosso interior Será que é a Patrícia? Ou será que é o Lucas? Vamos ver E quem fica? Quem vai pro pódio Terceiro lugar O melhor bolo de chocolate do nosso interior Nosso reality No próximo bloco a gente vai ficar sabendo Eu quero te dar uma dica bacana agora Pra gente ter um sorriso bonito Uma boca saudável Muito bom nos dias de hoje, né? Clínica Dentista pra Todos O novo conceito de clínica odontológica Oferece um serviço de qualidade Com valor diferenciado pra todas as classes São 23 profissionais Você não fica esperando nem um minutinho Esses profissionais são altamente capacitados E já fizeram muitos sorrisos famosos Brilharem na telinha Fica no centro de Rio Preto Na Bernardino de Campos 2664 Bem pertinho da rodoviária Você pode ligar lá agora 323-11077 Aqui você se trata sorrindo Dentista é pra todos O intervalo agora é rapidinho E na volta a gente vai ficar sabendo Quem ficou em terceiro lugar Já tô aqui de volta E agora vamos ver os prêmios do SPCAP Dá só uma olhadinha Você mora em Arassatuba Presidente Prudente Região No primeiro e no segundo prêmio Um Onix Hat Joy Em cada um deles No terceiro prêmio Um HB20 Comfort E no quarto prêmio Tem uma S10 Cabine Dupla E mais os giros da sorte Que foram feitos pra você concorrer A 10 prêmios de mil reais Pra cada ganhador É só você comprar o certificado de contribuição Que custa 10 reais E depois acompanhar o sorteio Que acontece ao vivo Aqui no SBT Interior Domingo dia 18 Às 9 horas da manhã Lembrando que é uma realização Da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa De Presidente Prudente Então aproveite, tá? E aí, vamos lá? Vamos ver o nosso bolo? Quem vai ganhar hoje? Então vai, rola! E chegou o momento de conhecermos os jurados Da nossa disputa de hoje Lucas, por favor E aí, deu tudo certo no seu bolo hoje? Eu fiz o que estava dentro da minha limitação Recheio e cobertura Ele é feito com a massa da trofa original Tá? Com macadâmia E é uma receita própria Você me disse na cozinha Essa receita eu fui adaptando De acordo com o que eu achava legal Que combinasse com o chocolate E fui colocando Fui introduzindo E ficou E saiu esse resultado aí Que vocês vão provar E eu espero que vocês gostem Nali, gostaria de começar por você A sua opinião a respeito do bolo do Lucas Obrigado, obrigado Lucas Eu achei o cheiro do seu bolo muito bom Incendiou o estúdio O cheiro do chocolate Tá bem intenso O efeito surpresa da pasta americana Tá valendo Eu acho que existe Característica da pasta americana Nas estrelas E no entorno do bolo A estética do bolo não tá tão bonita Eu achei que ele deu uma desmoronada Assim, tá com a cara de que De que alguma coisa Não deu certo Poderia melhorar em alguns aspectos Mas eu gostei, sim Lucas, parabéns Obrigada Você falou que você fez o pão de ló Eu acho que ele ficou um pouquinho maçudo Talvez faltou um pouquinho Emulsionar mais as claras Porque é aquele processo De emocionar as claras do pão de ló Talvez se você tivesse passado As macadenas um pouquinho Na frigideira Pra soltar um pouquinho Do sabor dela Ela teria dado um pouquinho Mais de sabor na trufa Parabéns Lucas Por ter chego até aqui Não é fácil realmente Criar uma receita tua Você refez ela algumas vezes O sabor é muito intenso Mesmo do cacau Do chocolate Ficou uma combinação perfeita Aconteceu alguma coisa No meio do caminho Na decoração dele Mas a pasta está nítida ali A decoração dele Enfim Parabéns E boa sorte Obrigada E aí Acabou Em cima do horário Em cima da pinta Noura Você gosta né De adrenalina Eu fiz um bolo de cacau Recheado com brigadeiro E morango E em uma das camadas Tem raspas de chocolate Aromatizado com cranberry Em cima é ganache de chocolate amargo E pus os confeitinhos E os parquinhos de pasta americana Mário Vou começar por você É divino Muito gostoso Ele tem um sabor Bem concentrado Do chocolate Mas muito equilibrado Uma explosão De sabores Muito gostoso Parabéns O morango Apesar de parecer fácil Ele água Ele solta água Então é difícil Você estruturar um bolo De camadas Com morango Ele foi usado Com bastante persimônio E tá ótimo Obrigada A estética do bolo Tá incrível Você arrasou Patrícia Obrigada Uma estética É super importante Porque a primeira coisa Quando a gente pega um bolo A gente come primeiro Com os olhos Seu bolo tá perfeito Eu compraria Pagaria E levaria pra casa Ai que bom Muito obrigada Muito bem Então se quiserem Acabar de comer Fiquem à vontade Os jurados já conversaram Já chegaram num consenso Já tem um nome entre eles Mas antes Eu vou pedir o favor Que a Natália Nossa jurada técnica Fale pra gente Quais foram os critérios Que vocês chegaram aí Que vocês analisaram Pra escolha Os dois fizeram um ótimo trabalho Parabéns Os dois bolos Estão muito gostosos Estão muito saborosos Nós levamos em consideração A umidade do bolo Tá O sabor do bolo Obviamente Não só a estética E a criatividade Como elemento surpresa Também foi levada em consideração E agora é entre a gente aqui Um de vocês dois Vai pra casa E um de vocês dois Fica com o terceiro lugar E quem fica Que vai pro pódio Terceiro lugar O melhor bolo de chocolate Do nosso interior Nosso reality É você Patrícia Achou que ia ganhar? Ai eu não sei A gente nunca sabe né E agora a gente já tá A um passinho só Um passinho pra saber Afinal Saber qual é o melhor Bolo de chocolate Do nosso interior Eu ganhei o terceiro lugar Do melhor bolo de chocolate Do nosso interior Uhul Beijo Mira Beijo todo mundo Beijo Pati Parabéns pelo seu terceiro lugar Agora eu vou conversar com o Lucas Linares Que foi eliminado desse dia E aí Lucas Passou perto e bateu na trave Bati na trave Bati tudo Em qualquer lugar Dentro do terceiro lugar Mas tá tudo certo Tudo bem com você? Tudo bem Como é que foi participar Dessa loucura do reality? Uma experiência única Maravilhosa Foi muito gostoso Aquela coisa de você ter contato Com uma competição Dentro de uma cozinha Porque na cozinha acontece de tudo A gente fica doido Dentro de uma cozinha A gente perde tudo Quanto é coisa Mas dentro de uma competição Parece que você precisa De se conectar E tá entregue É o que você tá fazendo E é muito gostoso Porque isso mostra pra gente O potencial que nós temos Dentro de nós mesmos Que a gente pode trabalhar Pode melhorar Pra deixar ainda mais melhor Cada produto nosso Cada trabalho nosso O que lá dentro aconteceu Que você não esperava E que você vai levar contigo Pro teu dia a dia Que você é uma superação tua Ou alguma coisa Que alguém te disse Que você falou Puxa, olha que bom Não sabia que eu A gente aprende muita coisa Né, Mira? A gente aprende A questão de você Botar castanhas na frigideira Pra ela soltar o óleo E saborizar o chocolate Porque chocolate rouba O sabor de qualquer coisa Você bota pinga no chocolate A pinga some Então você tem que aprender As coisas que você tem que Usar dentro de um chocolate A pasta americana Foi um desafio enorme Porque meu Deus do céu Eu nunca tinha usado A pasta americana na minha vida Quando eu vim aqui Eu tremi as barras Falei, o que eu vou fazer agora? Chegou a me dar até uma falta de ar Falei, foi infartar E foi, né? Vou fazer o bolo E acabou indo E deu maravilhosamente bem A Paty me ajudou muito Ela foi maravilhosa Me auxiliou Também ajudou Foi maravilhoso Foi muito gostoso E você tá torcendo pra quem? Pra Priscila A Priscila é maravilhosa Mais um botinho pra você Você vai arrasar Você vai ter que sambar Na cara da sociedade Você não vai sambar Nessa sua cara, hein? Olha lá Lucas, eu quero te agradecer Quero falar que foi muito gostoso Ter você lá também Sempre com esse seu bom humor Você divertiu muito a gente Esse cara aqui é muito engraçado Na cozinha Pena que a gente não consegue mostrar tudo Mas você tem um bom humor muito grande Sempre que você aparece aqui no SBT também Então, muito obrigada Por você ter divertido a gente também E pelo teu profissionalismo Agradeço todo mundo A equipe Todo mundo Foi maravilhoso, gente E olha Só tenho a agradecer De verdade Boa sorte e sucesso pra você Muito obrigado, Romila Vamos lá E vamos em frente Tá no finalzinho do nosso reality Espero que você tenha gostado Do capítulo de hoje E tem mais na semana que vem Tá bom? Eu espero por você Meu tempo já estourou Tô levando bronca Um beijo Obrigada, Lucas Obrigada, amiga